O que é que o rock? Quando solta essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando um DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Respeita, cara Favela chegou, sai do chão, ela muda Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Jogando Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Jogando Jogando Empina, empina, empina Jovem sigo, movimenta, empina Jogando Empina, empina Empina, joga esse bumbum Menina, péssima, tô morrendo Quando toca a sarda que ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o vídeo, o baile pega fogo Que sai dominando o mundo todo Oh, o fote chegou Respeita, caralho Oh, a vela chegou Vai jogando, vai jogando, vai jogando 360 jogando jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando jogando vai jogando jogando Pimpina, pimpina, pimpina Joga esse bumbum pra cima Pimpina, jogando Pimpina, pimpina Joga esse bumbum pra cima Manica, jogando Ah, Gionica! Gionica! Pimpina, pimpina, pimpina Joga esse bumbum pra cima Manica, pimpina Jogando o bumbum Muito barulho pra Anitta! Boa noite, Rio! Pimpina, pimpina Joga esse bumbum pra cima Parabéns! Obrigada, gente! Pimpina, pimpina Joga esse bumbum pra cima Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente E hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, futeu, futeu, balançou Bateu, futeu, 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 futeu Anitta, Anitta, so glad to meet ya I'm Big Sloan Dog and I'll be the feature Born and bred in the LBC, all about that DBG Gino juice, chronic weed Come on girl, put that thing on me If I was you and you was me Would you do what I'm about to do? Hell yeah! Do it to them Uncle Snoop! Take flight, make life Look just like a video You looking so pretty-o Take me to your city-o Bring a bunch of girls, ain't no need for no fellas I paid them boys a visit When I slid through the favelas Smoke it up, burn it up Light it up, poke it up Cheese up, hose down, back it up Now turn it up Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente